A questão é assim, é que não tem original, né? Como a gente viu, tem milhares de manuscritos, né? Então, começa por aí o problema. Porque cada tradução vai se basear em manuscritos específicos, né? E por isso as diferenças também. Bom, tá, eu indicaria a Nova Pastoral. Super baratinha. Nova Pastoral, tem que cuidar para ter escrito nova aqui do cantinho. A Nova Pastoral, ela foi lançada depois. Então, ela tem pesquisas mais atualizadas, né? E tem a Nova Pastoral, especificamente, como eu já mencionei, ela não traduz sempre os nomes das divindades. Ela só translitera. Então, às vezes tem Elion, El Elion, tá escrito El Elion. Então, não tá escrito Deus. E aí você sabe que tem uma diferença aqui. E as notas de rodapé são muito boas também. Então, claro, a de Jerusalém é muito boa, mas ela tá um pouco ultrapassada em algumas questões de pesquisa. Então, se você só pode comprar uma, compra a Nova Pastoral. Você vai fazer uma economia grande. Bíblia para mulheres? Então, ela é uma bíblia, porém, ela não é completa. Ela só tem os textos referentes a mulheres. Tá no site da livraria... A gente tá falando de Anglican, né? Mas esse aqui é da Elizabeth Kedds, tentam. É do Cebi também, né?